Perguntam-me Por andar com a cidade de Alguia O pai era um enjeitado E até andou embarcado Nas cravelas do Dama Um mal andrejado e sujo Mais gingão do que o marujo Nos velhos becos de alfano Pois eu sei bem onde ele nasceu Que não passou de um plebeu Sempre a puxar para a vaidade Sei mais, sei que o fardo é gostar Que não conheceu os pais Nem tem certidão de idade Perguntam-me por ele Eu conheci num constante desvario Sempre amigo de Valcúrdia Entrava na moira Há horas mortas E a abrir as meias portas Era o rei daquela escúrbia Foi às esperas Foi cavaleiro afamado Era o delirio do intrudo Naquela vida agitada Ele que veio de nada Não sendo nada Era tu Pois eu Sei bem onde ele nasceu Que não passou de um plebeu Sempre a puxar para a vaidade Sei mais, sei que o fardo é gostar Sei mais, sei que o fardo é gostar E não conheceu os pais Nem tem certidão de idade Sei mais, sei que o fardo é gostar E não conheceu os pais Nem tem certidão de idade